Boa tarde, meus filhos. Boa tarde, tia. Boa tarde, tia. Boa tarde, hoje. Boa tarde, tia. Boa tarde. Hoje são 29... Não, 28. 28 de setembro de 2020. Tá melhor, eu pintei o cabelo. Uhum. Legal. Tia, pra mim, a Elisa não apareceu. Eu queria ver, mas ela não tá aparecendo pra mim. Hoje a aula vai ser diferente. Calma aí, deixa a Chamila falar um pouquinho. Vamos desligar o áudio, por favor. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Vamos assistir uma fábula. E dessa fábula, vocês vão preparar uma interpretação de texto. Tia, uma coisa. Por que a aula hoje vai ser assim, diferente, diferente? Eu ainda tô falando, só que vocês estão muito ansiosos. Sim! A aula hoje vai ser diferente, porque eu quero ver o que vocês aprenderam até hoje. Eu quero que vocês montem dez questões dentro dessa fábula, interpretação de texto. E vou, quando todos acabarem, vou formar duplas para um, perguntar para o outro. Duas só, tá? Duas questões. Das dez, cada uma vai perguntar duas. Cada um vai perguntar duas. Em que caderno, Tia? Caderno de português. Oi, Tia Mila. Eu vou sair e entrar rapidinho, porque tá acabando um pouco, tá? Tá bom. Tia Mila, rapidinho. Desculpa não ter ouvido direito, mas a gente vai criar a fábula também? Ou a fábula vai ficar pronta e a gente só vai... Não, sabe o que acontece? Eu estou falando, todo mundo vai cortando. Então, não entende. Eu falei que eu vou apresentar um vídeo, uma fábula. O leão e o ratinho. Nessa historinha, vocês vão formular dez questões. Dez perguntas. E no final, eu vou formar duplas. E cada um, cada amiguinho, vai perguntar, vai fazer duas perguntas dessas dez. Para o amiguinho. Deve ser aí, meu filho, porque minha voz está mesmo. A Tia Mila não tá rouca. Só ele? Luizinha, você tá me ouvindo direito? Ana? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, vamos lá. Muito bem. Ah, então... Tia. Pode falar, filho. Eu tirei dez na prova de ciências. Muito bem. Vamos aguardar um pouco. Porque os amiguinhos, muitos estão entrando até muito atrasados. Mas eu vou dar mais, vou esperar mais sete minutinhos. Isso aí. Eu estou vendo o Ana recortando. Isso que eu ia falar. Teve gente que não trabalhou as folhinhas lá no finalzinho do livro. Eu também quero trabalhar hoje, amanhã, depois, depois. Vamos, ora. Vamos destacando. E eu estou fazendo o dia que eu vou fazer com os personagens muito importantes. Isso. Porque a Tia Mila foi colocando o meu poder pra casa, pra casa. Muitos não fizeram. Eu sei que muitos fizeram. Porque mandavam foto pra Tia Mila, vídeo. Eu vi que fizeram. Mas muitos também não. O que vocês estão fazendo? Oi. Oi, Danilinho. O que dever vocês estão fazendo? Ainda nada. Vamos apresentar uma fábula. Tá, Danilinho? Tá. Luiz e Luan. Boa tarde, Luiz e Luan. Sandrinha perguntou aqui agora. Mãe, cadê Luan e Luísa? Eu calma que eles vão chegar. Vocês chegaram. Tia, Sandrinha é a nossa professora, né? É. Fica aqui de olho. Boa tarde, Lolo. Boa tarde, Sofia. Agora que eu estou lendo o chat. Boa tarde para todos. Seu áudio, Luísa. Oi, desculpa. Tia, agora que eu percebi uma coisa aqui, que essas duas páginas aqui, elas são para ficar juntas e depois eu pensei, vai, tem um espaço aqui vazio, eu não estou entendendo. Aí, agora que eu vejo aqui é para completar. Aí, ficou tudo certinho. Muito bem, isso aí. Pronto. Tia, acabei de fazer aqui, de destacar aqui, vou te mostrar. Então, Tia Mila quer que vocês destaquem, quem ainda não destacou, todas as últimas folhas do livro, são os exercícios, as atividades, sei que muitos já fizeram, mas tem que alguns não fizeram ainda. É, é porque meu pai, assim, só sabe, se eu ligar a câmera, é porque aqui, ó, não funciona, tem que conectar o celular até o computador, porque eu não sei mexer ainda. Tá tranquilo, meu filho, beleza. João, hoje você está em um lugar diferente, João Victor. Que legal. Porque minha mãe está... Muito legal, meu filho. Você pode ter a minha casa e eu tenho, tipo, um lugar de lugar. Ah, legal, mas está legal, está o céu aberto, legal. Mas não dá para me ver. Tá aí. Daqui a pouquinho, vamos lá, destacando as últimas páginas. Vou querer ver esses livros sem essas páginas, hein? Por favor. Vamos assistir nosso vídeo. Oi, Luizinha. Desculpa de me interromper. É para destacar as do módulo 1 e 2, que eu ainda não destaquei essas. Ah, quem não destacou, tem que destacar que a Tia Mila está pedindo um tempão, né? Tem que destacar todos os livros, gente. Temos que fazer tudo, tudinho, tudinho. Tá. Então, áudio, Luizinha. Ai, tia, eu sempre esqueço. Tia Mila, quantas aulas a gente vai ter hoje? São duas, né? Até as 16 e 10, 16 horas. Ah, é. Mas vai ser aula de que hoje, que eu não lembro? Português. Ah, é tudo português, então? Sim. Ah, tá. Tá. Oi, Tia, tudo bem? Desculpa o atraso. Oi, Mariazinha. Tudo bem, meu amor? Jamila pediu para quem não destacou as últimas folhas do Ibrim, tem quebra-cabeça, fração, fração, muitas atividades legais. Para quem não destacou, destacar. Temos que destacar e vamos brincar em casa. Tá? E daqui a pouco vamos apresentar uma fábula. Uma história bem legal. Um vídeo bem legal. Tchau, 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 tchau. O que é Mila? Oi, meu filho. Você está conseguindo me ouvir direito? Estou. Não, porque eu estou roteando aqui a internet do meu tio, porque a internet aqui de casa, lá na empresa, está fazendo um reparo. E quando eu tiver 100%, eu tenho que trocar, mas depois a internet vai ficar caindo e voltando. Pode ficar tranquilo, tá, meu filho? Está todo mundo para estar tranquilo. Eu saía por causa disso, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Pode ficar tranquilo. Qualquer coisa me grita no zap. Tá. Muito bonito. Vamos abrir as câmeras, né, gente? Que eu estou vendo quem está fazendo o que eu pedi. Muito legal. Aninha, Luizinha, Luan. Eu vou fazer amanhã, porque amanhã a mãe vai estar de folga e eu vou fazer tudo com ela, tá bom? Mas eu não vou deixar de fazer nenhuma atividade. Tá bom, então. Eu só tirei o que está em volta, ainda tem esse tudo aqui. Olha, você vai gostar muito desse aí. Eu brinquei aqui em casa. Você vai gostar. Se você está falando isso... Vai, você vai gostar. Você vai gostar. Já estou até a ciência. Isso aí. Vou dar mais um tempinho, que eu sei que vocês estão fazendo e eu estou gostando muito. Sem pressão, entendeu? Calma. Sem correria. Vamos relaxar. Tia, hoje eu mudei de lugar. Mudou? Mudei. Hoje eu estou aqui na sala. Vai ter o vídeo sim. Quem é? Quem é? César? Ah, é Vinícius. Só eu, tia, porque no computador só tem essa imagem. Eu e meu pai no shopping. Eu vi. Oi, tia. Oi, Bray. Quando que a gente vai poder ler o texto de formas físicas? Quinta-feira, né, meu filho? A gente tem mais tempo. Beleza. Beleza. Eu achei que era hoje. Eu acho melhor de hoje. Eu estou indo para quinta-feira. Sabe que horas terminamos a aula sexta-feira? Não, foi tia, foi cinco e pouca da tarde, passamos a beça, lembra? Nossa, tia, eu lembro porque a gente estava tão concentrado fazendo alguma coisa, um texto. Nossa, tia, o mesmo texto, a gente lia cada texto, texto lá, texto lá, a gente esqueceu até do lanche, tia. Uma coisa que... Uma em mil vezes isso acontece. É, legal mesmo. Como é que pode isso? É, porque estava legal a aula, interessante. Aí perdemos o horário, passamos o horário. E muito. Mas, tia, eu nem liguei. Foi mesmo. Eu estou destacando esses daqui, ó, frações. Isso, isso aí é maravilhoso, você vai gostar muito. Muito bem. Eu estou cadendo esse aqui, ó. Também, legal o mapa. Muito bem. Na verdade, todos são legais, né? Todos são legais. Todos são legais. Todos são. Ó, vamos usar o módulo 4, quinta-feira, tá? Tá. E aí, também tem uma coisa aqui que eu tenho que falar com vocês. Vou procurar aqui. Tia. Tia. Olha só o que tem aqui em casa. Ó. Olha só. Amanhã, vamos falar mais sobre educação financeira. Muita coisa, tá? A gente terminar. E o debate... Hum, que delícia, Luizinha. Quem não fez, vai fazer amanhã. Agora, preste atenção. Quarta-feira. Preste atenção agora. Muito importante. O livro Riqueza Cultural Brasileira. Vamos trabalhar mais também. Tá? Quem não fez o debate, preparamos a quarta-feira para fecharmos com chave de ouro, tá bom? E quinta-feira, vamos começar a usar o módulo 4. Ok? Códia, mesmo que eu não estava prestando atenção. Ai, Vini. Tem que prestar, Vini. Quinta-feira, vamos usar o módulo 4. Amanhã, quem não fez o debate de educação financeira, amanhã. E quem fez também vai dar aquele show de aula que quem fez deu. Que eu lembro. E... Quarta-feira, riqueza cultural. Continuação também. Tia Vila, Desculpa se eu não estiver participando muito porque a internet aqui em casa está muito lenta e o microfone não está demorando demais para abrir. Menina, olha, olha, eu estou achando que hoje está demais porque aqui em casa também está muito lenta. Ok. Tia Vila, mas lenta aqui em casa é pouco porque está muito, muito devagar. A internet está demorando demais que o microfone abriu. Fala, Brian. Aqui, a internet tinha caído daqui. Onde vocês estão? Filho, Chamila pediu aquelas últimas folhas do livro para quem não destacou. Destacar. Tá? Tem brincadeiras, quebra-cabeça. Do segundo modo ou do segundo? Eu espero que do segundo você já tenha destacado, mas se caso não destacou, destaca também. Vamos atualizar tudo. Do primeiro a mesma coisa? Oi, filho. Do primeiro a mesma coisa? A mesma coisa. Com certeza. Aninha, daqui a dois minutinhos, tá? Vamos apresentar, tá bom? Então, se prepara aí. Oi, tia. Eu não sei porquê, mas a minha parte favorita, assim, quando eu vou comprar material, são as canetas. Eu sei. No meu tempo de criança, minha parte favorita era escolher os cadernos. Aí, quando eu fui para o quinto ano, no caso, hoje é o sexto, eu quis usar fichário. Gostava muito. É, fichário, tia. Eu gosto muito de fichário. Porém, os fichários, eu acho que o Luís, é uma pessoa desastrada, não vai prender o meu dedo na hora de... Sabe aquela parte do fichário que abre assim, para tirar as folhas e colocar? Tá bem, tá, Luís. Eu vou... Eu vou... Então, vamos lá. Luísinha, agora já deu tempo suficiente para todos os amiguinhos. Já são 14h20. Vamos apresentar uma fábula agora. E o mesmo esquema que eu já falei. Tá? Desligando o áudio. As câmeras podem desligar. E atenção, que cada um, cada aluninho da Tia Mila, vai ter que formular 10 questões. Então, conforme vocês vão assistindo, já vão, ó, escrevendo. Ok? Vamos apresentar agora. Vamos ali. É brinquete. Vamos apresentar agora. Preste atenção. Em uma floresta, vivia um rato muito frágil. Ele tinha tanto medo da raposa, do lobo e até mesmo de si mesmo, que se o vento quebrasse um galho, ele se esconderia em um buraco. Por causa disso, todos os pequenos animais zombavam dele. Que assustado que ele está. É, você tem medo até do vento. Você está tão assustado. Você é nitroso. Você é nitroso. Um dia, o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva, o leão. O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá. O rato, então, começou a subir a cauda do leão. Ele se levantou nas costas do leão e com um olhar muito confiante no rosto, ele posou para seus amigos. Embora estivesse com muito medo, ele fazia de tudo para não transparecer. No momento, o leão acordou e quando ele se sacudiu, o camundongo caiu. O rato e o leão ficaram cara a cara. Todos os outros animais estavam preocupados. o leão vai engolir o rato. Mas que coragem, que coragem. O que você faz nas minhas costas? o rei da selva? O rei da selva, por favor, não me coma. Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos. Eu vivo a minha vida tremendo de medo. até se uma folha cair de uma árvore. Eu tenho medo. Eu não quero mais sentir todo esse medo. Você é o rei da selva, que com apenas um grande rugido, todos os animais te temem. Você poderia, por favor, me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio. O rato estava imaginando qual seria a sua resposta. E por que eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você. Sua ajuda será recompensada, prometo. Talvez um dia eu ajudarei você. Assim que o rato terminou de falar, o leão deu um enorme rugido. Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas, vendo o pequeno rato tremer na frente dele, decidiu não comê-lo. Sorte sua eu não estar com fome. Agora, suma da minha frente! O rato correu e saiu de lá. Observando tudo o que estava acontecendo de longe, seus amigos ficaram realmente surpresos. Algum tempo se passou e o leão com fome começou a passear pela floresta. Mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores e foi pego. Ficou pendurado no ar em uma grande rede. Ele tentou se libertar da rede, mas não conseguiu. E como era o rei da floresta, além de não querer pedir ajuda, se o fizesse, todos os caçadores ouviriam e viriam atrás dele. E então, não tendo opção, decidiu esperar. Enquanto isso, os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido. Mas ninguém poderia se aproximar dele. Enquanto passeavam, o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo. Começou a escalar a longa cauda do leão e quando chegou à rede, começou a mastigá-la. Naquele momento, o coelho veio correndo ao lado deles. Ei, amigo! Cuidado! Os caçadores estão vindo! Os outros animais que estavam reunidos, de repente, começaram a correr quando ouviram a palavra caçador. Mas o rato continuou mastigando com persistência. No final, a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou. Vamos! Pule nas minhas costas e vamos sair daqui! O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá. sem fôlego, o leão chegou na frente de sua caverna. Ele se ajoelhou e o camundongo saltou. Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar, eu subestimei você. Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor. mas você salvou minha vida. Obrigado. Com todo prazer, meu rei. Você não precisa mais ter medo de mim. Na verdade, você não precisa temer mais nada porque você é um rato muito corajoso. Se eu sou o rei da selva, de agora em diante, você é meu corajoso príncipe. O leão e o rato começaram a rir. E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato. O leão e o rato se tornaram melhores amigos e a floresta viveu em paz para sempre. O leão 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 Eu posso ter uma dúvida com alguém? Mas eu posso ser o primeiro? Camila Criança Deixa a Camila avisar uma coisa aqui O tempo está virando Parece que vai vir temporal Se caso tudo apagar a luz caiu Então vocês fiquem despreocupados que a Camila vai entrar Eu vou pedir ajuda de alguém Tá? O tia O internet também já tá Já tá começando a pipocar aqui também Já tá dando ruim de novo É Eu acho Se tiver eu vou sair porque eu tô coisando aqui pra já tô me preparando pelo celular porque o computador já tá ó Já tá Se armar Se armar Se armar temporal com trovoada raio A gente sai também Tá? A Camila também não fica na eletricidade não Eu tiro tudo da tomada É Se também Se tiver temporal também saio Se cair a luz também saio É Então estamos combinados O tempo tá ficando estranho Eu acho que pode vir sim temporal Também tô sentindo alguma impressão que vai chover É porque ficou escuro muito rápido e muito vento Vamos ver Olha só Oi Oi Eu tinha uma fábula do Leão e o Rato Também Eu acho que é a mesma história É um livro de fábulas que vem com esse Eu tinha Eu tenho um livro do Leão e o Rato também É Muito legal Então Eu ia perguntar a vocês assim Como é pequenininho e Tiamila pediu dez questões Eu gostaria de apresentar novamente E aí agora com mais atenção e entendendo cada parte da historinha vocês podem elaborar as questões O que vocês acham? É a minha Eu ia botar o vídeo de novo Tudo bem? Sim Eu já fiz cinco questões Muito bem Isso aí Eu já fiz todas as questões Aumenta a tela Ana Por favor Descontar seu mercado livre Eu tinha não entendido É um texto Não Para fazer dez questões da historinha O Leão e o Rato Ah, tá No caderno de português Sim Isso meu filho Pode aumentar a tela Aninha por favor Dá um zoom maior Isso aí Ótimo Pode começar Tia Eu tenho que ir para o rato de folha Igual Em uma floresta vivia um rato muito frágil Ele tinha tanto medo da raposa do lobo e até mesmo de si mesmo Que se o vento quebrasse um galho ele se esconderia em um buraco Por causa disso todos os pequenos animais zombavam dele Que assustado que ele está É, você tem medo até do vento Você está tão assustado Você é medroso Você é medroso Um dia o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva o leão O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá O rato então começou a subir a cauda do leão Ele se levantou nas costas do leão e com um olhar muito confiante no rosto ele posou para seus amigos Embora estivesse com muito medo ele fazia de tudo para não transparecer No momento o leão acordou e quando ele se sacudiu o camundongo caiu o rato e o leão ficaram cara a cara Todos os outros animais estavam preocupados Ah não O leão vai engolir o rato Mas que coragem Que coragem O que você faz nas minhas costas? Rei da selva Por favor Não me coma Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos Eu vivo a minha vida tremendo de medo Até se uma folha cair de uma árvore Eu tenho medo Eu não quero mais sentir todo esse medo Você é o rei da selva Que com apenas um grande rungido Todos os animais te temem Você poderia por favor me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio O rato estava imaginando qual seria sua resposta E por que eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você Sua ajuda será recompensada prometo Talvez um dia eu ajudarei você Assim que o rato terminou de falar o leão deu um enorme rugido Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas vendo o pequeno rato tremer na frente dele decidiu não comê-lo Sorte sua eu não estar com fome Agora suma da minha frente O rato correu e saiu de lá Observando tudo o que estava acontecendo de longe seus amigos ficaram realmente surpresos Algum tempo se passou e o leão com fome começou a passear pela floresta mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores e foi pego ficou pendurado no ar em uma grande rede Ele tentou se libertar da rede mas não conseguiu E como era o rei da floresta além de não querer pedir ajuda se o fizesse todos os caçadores ouviriam e viriam atrás dele E então não tendo opção decidiu esperar Enquanto isso os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido Mas ninguém poderia se aproximar dele Enquanto passeava o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo Começou a escalar a longa cauda do leão E quando chegou a rede começou a mastigá-la Naquele momento o coelho veio correndo ao lado deles Ei amigo cuidado os caçadores estão vindo Os outros animais que estavam reunidos de repente começaram a correr quando ouviram a palavra caçador Mas o rato continuou mastigando com persistência No final a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou Vamos pule nas minhas costas e vamos sair daqui O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá Sem fôlego o leão chegou na frente de sua caverna Ele se ajoelhou e o camundongo saltou Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar eu subestimei você Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor Mas você salvou minha vida Obrigado Com todo prazer meu rei Você não precisa mais ter medo de mim Na verdade você não precisa temer mais nada porque você é um rato muito corajoso Se eu sou o rei da selva de agora em diante você é meu corajoso príncipe O leão e o rato começaram a rir E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato O leão e o rato se tornaram melhores amigos e a floresta viveu em paz para sempre Tinha Ai, como a história é linda a gente nunca cansa de assistir, né? Muito lindo Eu vou deixar João Victor e Luísa Nery vocês dois vão começar Eu vou deixar um pouquinho ainda Não tem problema tem tempo pode fazer com calma Aninha pode tirar a imagem por favor Muito obrigada Aninha Muito bom João você vai começar é é é lendo as suas dez questões por enquanto sem resposta tá? Ok Posso começar? Pode começar Aonde? Primeira questão Aonde ele viu o rato? Segundo Os animais que são bombados o rato? Terceira O rato é medroso ou corajoso? Quarto Na primeira aparição o leão estava fazendo o que? Cinco O leão e o rato viraram o que depois da história? Seis Que enorme barulho o leão fez Sete O rato tirou medo do que? O que? O que ele fez do que? Trós Ele caiu na armadilha de quem? Trós O que o rato fez quando o leão da armadilha Muito bem gostei Agora João Não Aí é Luísa Luísa vai falar suas dez perguntas sem resposta sem resposta por enquanto Tá bom Um Quem o rato foi procurar? Dois Como os outros animais ficaram quando o rato foi procurar o leão? Qual foi a reação do leão ouvindo a proposta do rato? Como o rato ajudou o leão? O que os outros animais fizeram quando ouviram a palavra caçador? O que o rato fez? O que você entendeu da história? se o leão procurasse o gato e for da árvore o que ele o que o rato faria? O que o que o os outros pensaram quando o leão e o rato ficaram cara a cara? O que o leão decidiu não comer o rato? O que o leão do que o leão nomeou o rato? Desde o Wald, por favor. Agora, João, você vai fazer a primeira pergunta para a Luísa. Onde vivia o rato? Na floresta. Onde vivia o rato? Na floresta. que enorme barulho que o leão fez? Não escutei a pergunta. Pode repetir, por favor? Que enorme barulho que o leão fez? Que enorme o barulho o leão fez? É isso? É. O que enorme barulho o leão fez? Ah. Ele rugiu bem alto ouvindo a proposta do rato. Tia Mila? Tia Mila? A Yuri está falando Tia Mila? Eu fiz ouvir. Vinícius, eu estou vendo. Fala, Yuri, liga o áudio aí. peraí. Vocês estão fazendo o que? Eu cheguei agora. Boa tarde. Eu sei. Eu sei que você chegou agora. Boa tarde. Tamila colocou a fábula. Apresentamos duas vezes. perguntas. E aí, cada aluno vai ter que elaborar dez perguntas. E aí, você vai ver agora o que estamos fazendo. Tá. Vamos perguntar. Agora, eu falo as duas questões para ele, né? Isso, minha filha, isso. Tá bom. As minhas duas perguntas foram. Qual foi a reação do leão ouvindo a proposta do rato? É, sofreram. Oi? Sofreram. Fala pra fora, João. Fala alto. Ele ficou surpreso. A resposta certa seria ele riu. Ah, ele falou, ele ficou surpreso. Qual a segunda pergunta, Luizinha? E a pergunta foi se o vento soprasse o galho, o que o rato faria? Faria o galho. que é onde o João tá? Tá muito verde, tá no terraço. Tá bom. Agora, Luizinha, tirando essas duas perguntas que você fez para o João, você vai falar as oito que você também criou e vai falar com resposta. quem o rato foi procurar? Eu coloquei o leão. Como os outros animais ficaram quando o rato foi procurar o leão? Ficaram surpresos. como o rato ajudou o leão? Roendo a rede que ele estava preso, que o leão estava preso. O que os outros animais fizeram quando ouviram a palavra caçador? Correram. O que o rato fez? Continuou roendo a rede sem parar. O que você entendeu? Eu coloquei assim, na minha opinião, que não importa o tamanho do animal, da pessoa, a pessoa pode, como o rato, o leão, ele é um animal grande, ele é o rei da floresta, mas mesmo assim ele ficou preso numa rede. o rato foi o rato, um animal indefeso, um animal que se esconde por qualquer coisa. Mesmo ele sabendo, ele resolveu ajudar o leão. Não, essa eu perguntei para o João. O que os outros pensaram quando o leão e o rato ficaram cara a cara? Pensaram que o leão iria comer o rato. Por que o leão decidiu não comer o rato? Eu coloquei porque ele estava sem fome, que ele disse que ele estava sem fome. Sorte que não estou sem fome. O que o leão nomeou o rato? De príncipe. muito bem, Luísa. Parabéns. Nicole e Monique. Oi, tia, pode... Oi. Pode me entrar aí primeiro porque eu estou terminando a minha nove e a dez, tá? Mas pode me entrar para começar, por favor? Monequinha, você já terminou. Quem não terminou, calma, eu estou calma, eu espero, tá? Eu já terminei. Já? Aninha, você terminou, Flor? Não, tia, eu ainda estou fazendo tudo. Ainda tenho que fazer tudo. Ah, Vinícius, por que você está assim hoje? Ainda vai fazer tudo? É porque eu não estou achando meu caderno de português. Pega o de produção textual, então, meu filho, faz uma folha. Eu não achei de português, então eu estou fazendo produção textual. Isso aí, isso aí, parabéns, Ana. Além de ser português, também faz parte, porque produção textual de texto, então eu estou também. Com certeza, parabéns, Aninha. Quem já terminou? Quem já terminou, meus filhos? Eu, tia, terminei. Então, tá. Moniquinha também, e Monique caiu, a internet caiu. eu estou aqui, tia. Ih, tá aí, é porque falou, Monique Fernandes tá fora. É porque eu saí do celular da minha mãe e entrei em seguida com o do meu pai. Ah, tá bom. Então vai, Moniquinha, começa você, por favor. Primeiro, você vai ler as perguntas, as respostas. pergunta. Primeira pergunta. Qual foi a razão para o leão não comer o rato? Dois, em que momento o rato ajudou o leão? Três, o que o leão sentiu quando o rato andou em suas costas? Quatro, o leão achou o rato engraçado por quê? Cinco, depois que o leão foi solto, pensou pensou e o que o peraí, depois que o leão foi solto, ele pensou e o que falou para o rato? Seis, o rato pensou o que o leão é o rato seis, o rato pensou o que o que quando viu o leão para se deitar? Sete, o rato era corajoso ou medroso? Oito, a armadilha foi feita por quem? Nove, o que o leão estava fazendo quando o rato o encontrou? Dez, do que o leão foi nomeado? Muito bem. Nick, vamos abrir as câmeras, por favor. Quem pode abrir, vamos abrir. posso abrir a luz aqui da sala? Posso, tia? Porque eu estou usando a luz do computador para escrever. Posso ir ao banheiro? Pode, meu filho. Fala. Eu só vou ligar a luz aqui da sala porque eu estou usando a luz do computador para escrever, mas só para ficar escuro aqui. Pode ter comida. dele. Tá, mas se der problema não precisa ligar a câmera então não. Hoje eu vou perdoar. Eu estou aqui no cabelo porque meu cabelo está preto, parece que está a mesma coisa, mas eu cortei, ele está mais curto. Linda. Ai, obrigado. Melhorou minha autoestima. Nick, então vai lá. Você vai ler essas dez perguntas sem resposta, tá bom? Sim. Um, o leão ajudou o rato desde o início? Dois, o rato era medroso ou corajoso? Três, quem era o rei da selva? Quatro, o que os amigos do rato fizeram quando ouviram a palavra caçador? Cinco, o leão caiu na armadilha do rato ou dos caçadores? Seis, os amigos do rato chamaram ele de... Sete, o rato é um animal forte e grande ou pequeno e fraco? Oito, o que o leão não comeu o rato? Nove, os amigos ajudaram o rato ou se esconderam? Dez, qual é a moral da história? Muito bem. Agora a Moniquinha vai fazer duas perguntas para a Niki. Olha só, eu sei que eu vou te explicar. A Tiamila tirou um pouco a câmera que o meu celular esquentou, tá? Sim. Vamos lá, vai Moniquinha. Número um, qual foi a razão para o leão não comer o rato? porque ele tinha acabado de comer a internet dela, viu? Tá todo mundo com a internet assim, travando, ó. Sim. Caiu a internet, ela vai voltar. Ela vai voltar, não podemos desanimar. Tia, eu demorei a chegar na aula hoje por causa da internet, que aqui em casa tá travando demais, Tia. Aqui também está. Tia, Amila, voltei. Caiu de novo. Caiu de novo. Enquanto isso, Moniquinha, Moniquinha, o que você achou dessa fábula? Eu achei muito boa, porque diz que... É... Peraí. Não importa o tamanho, porque o leão achou que o rato era muito pequeno e não poderia ajudar ele, não valia a pena. Só que o rato era pequeno e do mesmo jeito conseguiu ajudar o leão um dia. Isso aí. Tamanho não é documento. Isso. É, foi mais ou menos a resposta da minha pergunta, né? Porque não importa o tamanho, o leão achou que o rato não ia poder ajudar em nada, porque ele era pequeno, era medroso, não tinha nada o que fazer ali. Mas era muito diferente. Isso aí. Vai, Nicole. Nicole voltou. Vai, filha. Um, o leão ajudou o rato desde o início? Não. Dois, o rato da medrosa ou o rato do rato? Nicole, Nicole, você já fez as perguntas para Monique? Não. Você tem que fazer duas perguntas para Monique. E aqui na internet está caindo muito e eu acabei me perdendo. Vai, não tem problema. Quem é o rei da selva? O leão, né? Ah, já foi fácil. É... Espera. Por que o leão não comeu o rato? Porque o rato disse que um dia poderia ajudar o leão. Nossa, uau. Muito bem. Agora, lê essas questões, menos essas que você já leu. Sim. Um, o leão ajudou o rato desde o início? Não. Dois, o rato era medroso ou corajoso? Medroso. O que... Quatro, o que os amigos do rato fizeram quando ouviram a palavra caçador? Correram. Cinco, o leão caiu na armadilha do rato ou dos caçadores? Os caçadores. Seis, os amigos do rato chamaram ele de medroso. Sete, o rato é um animal forte, grande ou pequeno e fraco. E essa daí teve tipo uma pegadinha que eu gostei. Eu coloquei na resposta forte e grande. Por que eu coloquei na resposta? Travou de novo. Rafael, você já fez? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, tia. Boa tarde no chat. Você já fez? Oi, tia. Oi, Léo. E aí? Cadê as questões que eu pedi? Já fez, Rafael? Tá te falando o quê? Cai a internet? Tô acabando. Ah, tá. Bora, Léo. O próximo vai ser Léo. Vai ser você, Léo. Eu não fiz nada. Eu nem tenho que fazer. Tia, então vou te fazer porque é bom que tá gravando. Eu vou pedir pra tia Beth clicar pra tua mãe. Ih, pra agora você falou a sua resposta. Tia, terminei. Parabéns, Mariazinha. Na volta vai ser Mariazinha com Aninha. Tá? Vamos dar aquela... A internet caiu de novo. Eu vi, filha. Aqui também tá assim. Vamos dar aquela parada de 10 minutos. Começamos cedo. Vamos embora. 10 minutinhos. Lanchinho. Rafa, sua câmera está aberta. Tchau, por enquanto, Tia Mil. Tchau, mamozinho. Tchau. tchau. Obrigado.